MUNDO DE ELOI Onde tudo é possível Heróis e vilões Cada um mais incrível Mas os gringos Ah, esses são demais Perdidos no mapa Sem saber onde vão mais Gringos no AQW Sempre a se perder Enquanto os brasileiros Sabem o que fazer Eles perguntam onde Nós já estamos lá No mundo de ELOI Somos reis, pode acreditar Eles chegam na cidade Sem saber o que fazer Enquanto a gente já tá farmando Sem nem perceber Como pega essa espada Ele sempre a pergunta Mas a gente já tá equipado Pronto pra lutar Gringos no AQW Sem pra se perder Enquanto os brasileiros Sabem o que fazer Eles perguntam onde Nós já estamos lá No mundo de ELOI Somos reis, pode acreditar Somos reis, pode acreditar No mundo de ELOI No mundo de ELOI Somos reis, pode acreditar No mundo de ELOI Somos reis, pode acreditar No mundo de ELOI Somos reis, pode acreditar Mas a gente já tá doido No mundo de ELOI Somos reis, pode acreditar